Sejam bem-vindos ao mundo colorido e perfumado da Sandra. Essa aqui é a grapete de chocolate. É muito bonita, muito cheirosa. Essa aqui é a grapete rosa. Rosa, tá vendo? É muito bonita também essa, a grapete rosa. Aqui tem planta com segredo. Essa aqui é a gévera. É muito bonita essa, é a gévera. É uma planta muito linda. Quando o sol esquenta, ela tem um segredo. Ela deita, ela é preguiçosa. Aí quando o sol vai embora, ela levanta de novo e fica em pézinha. Tem planta com história. Esse aqui é o Lírio de Minas Gerais. Chegou lá e eu vi essa planta com um cacho de flor desse tamanho. Fui procurar ela, se ela não vinha de uma muda. Ela falou, não, vou te dar uma muda. Arranca aí. Falei, não, eu não arranco não. Ela foi e arrancou uma mudinha mesmo assim, bem pequenininha. E me deu, olha o tanto que ele tá lindo. É maravilhoso. Será que tem alguma que espanta mal-olhado? O que espanta mal-olhado é Jesus. Tem planta que comemora o cinquentão. Essa aqui é a mais linda que tem aqui. Essa aqui, ó. Essa aqui eu ganhei de presente quando eu fiz 50 anos. Então tem 7 que eu ganhei. Eu tô com 57. E outras mais perfumadas. Essa é a falionopsis, cheirosa essa aqui. A falionopsis cascata, essa aqui, ó. É a cascata, não é a simples. Essa é a cascata também. É o gênio, né? Aí tem branca, tem rosa, tem todo quanto é cor, né? Tem umas que estão dormindo em plena luz do dia. Até as plantas precisam de descanso, né? Olha, elas estão descansando, estão dormindo. E tem as que servem de remédio. Tá tudo, pra gripe, pra... Você conhece canela? Canela de moita. Puxa, não é isso daí. Esse aqui é o confrei. Hoje pouca gente tem o confrei, mas é um remédio muito bom mesmo. Pra queimadura, pra tudo isso que é bom, sabe? O confrei é remédio pra muita coisa. Tá gripe forte. São tantas que, às vezes, a memória falha. Ai, agora eu esqueci o nome. Ai, meu Deus, como é que a gente esquece o nome da planta, assim? Mas é muito lindo o cacho dela. Mas logo volta. É a hortensa, olha. Ela é muito linda, essa hortensa. Paulista de nascença e goiana de coração, Sandra, de 57 anos, é aquela típica apaixonada por plantas. Eu era criança, eu já carregava plantinha, já pedia plantinha, sabe? Alguém me dá a muda, vamos trocar uma muda, né? Então, assim, eu tenho muita planta mesmo, muita planta. Era pra ter mais, né? Mas, assim, a maioria é ganhada ou é trocada. A gente faz gambira. Quando começou a cultivar, Sandra não tinha muitas técnicas. Mas hoje... A água, né, eu molhava muito, né? De primeira, quando eu não tinha o conhecimento das plantas, eu molhava muito, né? Eu molhava com sol quente, achava que a planta estava precisando de água. E eu ia lá, molhava de novo. Não, hoje a gente tem um dedomo, sabe o que é dedomo? Você vai lá e coloca o dedinho assim, ó. Se estiver seco, você molha. Se não, você não molha a plantinha, você entendeu? Porque, senão, ela morre afogada. Precisa de água, mas também vai morrer afogada. E adubo orgânico, eu gosto muito de adubo orgânico, sabe? Eu mesmo faço meu adubo. Minha irmã manda estercular do Mato Grosso pra mim. Eu faço tudo orgânico, tudo meu. Tudo meu é caseiro, tudo caseiro. É babosa, se você soubesse o poder da babosa, não só pra gente, mas pras plantas também. O melhor remédio pras plantas é o suco da babosa. Mas pra ficarem lindas assim, tem mais um ingrediente especial. Coloca bastante amor na planta. Tudo que você vai fazer, não só as plantas. Porque, ó, a planta é igual nós. Se você não tiver amor na sua vida, se você não passar amor por seu ser humano, por essa pessoa que tá do seu lado, ninguém sobrevive sem amor. Ninguém. Ninguém. E assim são as plantas. E aquela boa prosa que não pode faltar. Quando ela tá doentinha, você vem cá e fala assim, o que é que foi? Você tá doente? O que é que a mamãe precisa fazer por você? O negócio aqui dá tão certo que a casa da Sandra já virou hospital de planta. Chega aqui mortinha e sai daqui vivinha. E essa paixão pela natureza também é eternizada assim, ó, em telas. A Sandra começou a pintar há cerca de oito anos. E tem tela espalhada pela casa toda. Aqui na área, aqui na sala. O tema escolhido sempre, claro, é o mesmo. A fauna e a flora. E aqui tem uma pintura muito especial que fica guardadinha no quarto dela. Foi a primeira que ela fez. E essa, ela não vende de jeito nenhum. E retrata o quê, Sandra? Essa aqui retrata a minha infância, né? Quando eu morava na roça. Eu falava, papai, assim, ao dia que eu for pra cidade, papai, eu vou pintar nossa casa da roça, da fazenda. E ficou igualzinho. Isso é porque, assim, não tem loção. Eu lembro de como hoje, dessa serra, dessa cercinha, das roupas no arame. Então, assim, eu pintei igualzinho, igualzinho, igualzinho. A gente morava na roça, na beira da lagoa, né? E então isso aqui reflete muito, assim, quando eu tinha meus sete, oito anos de idade. As plantas são importantes pra Sandra e pra todo mundo. É que elas são responsáveis por gerar oxigênio e alimentos, controlar a temperatura da terra e ajudar na regulação do ciclo da água. Ou seja, sem elas, a gente nem existiria. Cada ser humano da terra deveria plantar uma planta, né? Pra gente ter mais oxigênio na terra. Porque hoje em dia tem muitas erosões, tem muitas nascentes que estão secando. Então é importante você ter as aves, as plantas em geral, né? Pra fazer o reflorestamento pra água render mais e a gente ter mais água e mais oxigênio no planeta no futuro, né? O Mazinho é dono desse viveiro no Jardim Atlântico há mais de 15 anos. Ele trabalha com flores, árvores, frutíferas e plantas ornamentais. O carro-chefe aqui é o Buganville. São mais de 15 cores para a venda. Eu tenho muitas cores a gosto, né? Então tem cores vermelha, roxo, amarelo, rosa. Então todas as cores que tem eu procuro reproduzir elas pra plantação. O pessoal gosta de plantar ela em chaca, em fazenda. A plantação acontece uma vez por ano, mas é possível encontrar o Buganville o ano inteiro. O manejo não é tarefa fácil. A adubo é uma vez a cada 20 dias e molha todo santo dia, dependendo do jeito do calor. Se estiver muito quente, você molha uma vez no dia. Se estiver mais nublado, é um dia sim, um dia não. Elas recebem água uma vez por dia, sempre antes das 8 horas da manhã, que é quando o sol está mais branco. O adubo é granulado e misturado na terra. O sucesso desse processo é atribuído a bons produtos e... O amor por uma planta é tão grande que tem gente que conversa com a planta, né? Então é importante você ter contato com ela e você molhar e adubar e zelar, que ela vai ter uma bela de uma planta no futuro. Por isso, aqui não é só negócio, é paixão também, que começou lá atrás, em um jardim. Eu era porteiro de um condomínio, aí fui pegando paixão pelas plantas, fui dando manutenção no jardim, aí fui pegando o gosto. Aí adquiri uma área no interior, comecei com um viverinho pequeno. Hoje, graças a Deus, eu produzo essa quantidade. Chego a produzir até 20 mil mudas de Buganville no ano e espero produzir até mais, até 100 mil mudas, se Deus quiser, no futuro, né? Até o domingo de descanso é dedicado a elas. Tem muita gente que vem no domingão, vai tomar uma cerveja, vai para casa de parente, vai pagar um churrasco. Eu não, eu acordo às 6 horas da manhã todo dia, começo a molhar ela, eu vou até 5 horas da tarde. Isso aí não é um trabalho, isso é um prazer que eu tenho, né? O Mazinho acredita no poder de cura das plantas e por isso é um grande incentivador do reflorestamento. É importante você ter uma planta dentro de casa, a planta ela é uma terapia que é muito importante para o ser humano. Então, quanto mais gente produzir, melhor, porque a planta ela te traz bem-estar. Então, eu acho que ela é uma cura para quem precisa ser curado com a planta. E por falar em cura, lembra da Sandra do começo da reportagem? Então, as plantas para ela serviram como terapia num momento muito difícil. Teve um dia de eu estar muito, muito, muito triste mesmo, assim, na perda da minha irmã e do meu pai. E eu me afoguei nas plantas. Assim, eu não fazia nada lá dentro de casa, eu vinha para o quintal, aí eu nem aqui dentro para fazer comida, eu não entrava. Eu ficava o tempo todinha aqui, lá naquela área, mexendo com as plantas. E foi um momento muito difícil, eu perdi minha irmã caçula. Eu caminhei muito com ela para Barretos, mas não teve jeito. E com os sete meses que ela tinha falecido, o papai faleceu, aí foi muito difícil. Muito difícil mesmo. Em seguida, eu perdi minha sogra, com quatro dias eu perdi o sogro. Perdi o sogro e com quatro dias eu perdi minha sogra, aqui dentro de casa. E, assim, foi muito difícil. Então, assim, as plantas me ajudam muito, me ajudou muito nessa área. Hoje, ela é uma mulher extremamente feliz. Não tem planta que não saiba a depressão, que não saiba a tristeza, que não tira rancor do coração. A planta é alimento. Eu falo que as plantas é o nosso alimento para quem gosta de plantas, entendeu? E quem gosta de plantas vai entender o que eu estou falando. Então, assim, é uma grande... é grandes coisas. Toda casa de vó tem cheiro, né? E da Sandra tem cheiro de flor, tem cheiro de vida. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri